E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque, mano, eu falei pra vocês em um vídeo anterior que eu consegui vender a MT-09. E com isso, muita coisa nova vai vir aqui no canal, porque eu prometi que quando a gente chegasse a 7 milhões de inscritos, eu ia trocar a MT-09 por outra moto. Ou seja, eu ia lançar uma moto nova aqui no canal. E galera, como eu falei, eu consegui vender a MT-09, porém, ela ainda tá ali na sala de casa, tá ali na garagem, porque eu ainda não recebi o pagamento dela. Esse pagamento vai levar aí alguns dias, então por isso, a moto nova ainda não vai aparecer aqui no canal, porque eu ainda não comprei ela, eu ainda não tô com dinheiro da MT-09 pra ir lá comprar a moto nova. Mas, já tá tudo certo, a moto tá vendida. Aleluia, né, mano? Conseguimos vender a MT-09 depois de muito tempo, deu muito trabalho pra vender essa moto. E o negócio é o seguinte, eu preciso escolher aqui qual que vai ser a minha nova moto, não é mesmo? A gente tem que escolher qual que vai ser a nova moto. Então, eu quero dar uma bisoiada aqui pra vocês verem junto comigo e tentar me ajudar a escolher a moto mais louca pra gente lançar aqui no canal. Bom, vamos fazer isso, hoje vocês vão me ajudar a escolher a nova moto. Tô de olho, hein, galera? Vamos deixar comentário aqui abaixo no vídeo aqui, ó, porque eu vou tá lendo tudo, porque realmente eu preciso muito da opinião de vocês. Bom, vamos procurar nossa moto aqui. Lembrando, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando também que você pode pagar tanto no boleto ou no cartão de crédito. Então, meu amigo, corre lá e garante a sua. Bom, vamos escolher a moto nova? Então, vamos lá. A primeira moto que eu quero ver aqui é a ZX-10. ZX-10 é uma moto muito forte, é uma moto com muito cavalo, é uma moto que, tipo, que ela dá 300 km por hora. O negócio é zica. É a ZX-10, ela é a versão mil cilindradas da carenada da Ninja, tem a ZX-6 também, que anda muito, porém, é 600 cilindradas. Não é igual às ZX-10, que é mil. Vamos ver quantas que tá custando uma ZX-10. Encontrei uma aqui, 2012, 38 mil. Caramba, é carinho, né, galera, pra uma moto 2012. Mas, mano, olha que nave, tá ligado? Olha que nave essa moto. Muito louca, tá ligado? O negócio ali tem muita potência. O desempenho dessa moto na pista. É muito alto, tá ligado? É uma moto top pra tá dando um rolê de final de semana, assim, pra quem pega a estrada. Pra quem anda dentro da cidade, já fica um pouco mais complicado. Por quê? Porque é uma moto carenada, é uma moto mais pesada, acaba ficando mais difícil. Vamos ver se alguém já deu top speed na ZX-10. Deixa eu pesquisar aqui no E-O-Tops. Tem um vídeo aqui, vamos ver se esse vídeo que o cara dá o top speed. Vamos ver. Dá play aqui, ó. Já tá 240. Olha o painel, que louco, piscando, velho. Mano, essa moto, ela anda muito, velho. Ela anda muito. Uma ponte ali nervosa, né, mano? Uma ponte mó bonita, tá ligado? E olha lá, mano. O bagulho pega mesmo. 300 quilômetros por hora, velho. Vai pegar, tá ligado? Loucura é uma toque, velho. Olha que moto doida, mano. Olha o ronco. Mano, o negócio tem um barulhão louco. E voltou no vídeo aqui, ó. 2,9 horas, ó. Deu KM, filho. Mano, anda muito. Anda muito. Mas eu quero que vocês me ajudem a escolher a nova moto. Então, comenta aqui abaixo o que você acha da ZX-10. Deixa a sua opinião. Se você quer a ZX-10, você comenta a 1. Se você não quer a ZX-10, você comenta a 2. Que tal? Pode ser? Vamos fazer assim? Comenta aí que eu vou estar de olho. Agora, eu quero ver outra moto. Que é a Kawasaki Z1000. Que vem da mesma família da ZX-10. Tem um motor bem parecido. Só que ela é naked. Ela é uma moto mais leve. Que acaba facilitando um pouquinho mais, assim, pra andar na cidade, sabe? Bom, vamos ver o que a gente acha aqui, então, da Z1000. Vamos pesquisar aqui, Z1000. Kawasaki Z1000. Vou colocar no Brasil pra ficar melhor, né? Vou colocar aqui Z1000. Vamos procurar aqui a Z1000. Vamos ver o que que tem. Olha o Z1000zão. Vamos ver. Tem uma Kawasaki Z1000 aqui muito louca. Olha essa cor, mano. Verde com cinza. Mano, que moto monstra. Monstra. Tem muita gente comentando pra me pegar a Z1000. Eu tô de olho nos comentários, tá ligado? Tô muito afim de pegar essa moto. Mas eu preciso ainda ter uma certeza. Porque a próxima moto que eu vou citar aqui nesse vídeo é uma moto que, mano, eu quero muito, muito, muito. Então vai ficar uma disputa implacável aí. Vamos fazer o seguinte. Se você quiser que eu fico com a Z1000, você vai comentar 3. Se você não quer a Z1000, você vai comentar 4. Beleza? Eu vou botar de olho na votação. Vou ficar lendo os comentários aí. Então comenta. E também, galera, não esquece de deixar o like, que é muito importante o seu like pro vídeo, mano. Sério, meu. Vamos bater aqui, ó. 100 mil likes nesse vídeo. Eu sei que é difícil, mas eu conto com vocês. Vamos carimbar o dedo do like aí. Pra gente ver o jeito que a Z1000 é de verdade. Vamos assistir um videozinho aqui. Vamos ver se o negócio tem um barulho louco. Vamos ver se a bichinha corre. E aí, galera? Abre o vídeo desse cara. É top, né, velho? Isso aqui é eu lá nos Estados Unidos. Eu emprestei a Z1000 de um amigo meu chamado Boo, que mora lá. Boo Life é o canal dele. E eu dei um rolê muito louco lá nos Estados Unidos. Mano, essa moto é top. É top, 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 top. Vocês vão ver do que eu tô falando. Cliquei o bagulho. Cadê o bro? Olha o Ron. Olha o Ron com o da Z1000, rapaziada. Olha isso. A miragem dele vai pro saco hoje. Acabei com a miragem do cara, velho. É nóis. E vale a amizade. Amizade em primeiro lugar. Vai dar. Olha só a moto berrante ali, velho. Só negócio que faz barulho. Mas tem muita moto aqui, galera. Um contrão de moto lá de Orlando muito louco, tá ligado? Ó, aqui. Vou dar uma esticada. Ó a potência. Olha, ela empinou, velho. Empinou. Ela empina igual a MT-09. Não com a mesma facilidade. Não tem a frente tão leve quanto a da MT-09. Mas, mano, o negócio puxa muito, muito, muito mesmo. A Z1000 realmente é uma moto muito forte. É uma moto bem bacana aí que a gente pode estar colocando ela no canal. Mas, enfim. Vamos pra próxima moto aqui. Por quê? Porque eu preciso da ajuda de vocês pra gente escolher essa moto nova. A MT foi vendida. Então, meu amigo, chegou a hora da gente trocar. Aleluia! Aleluia! A MT vai ter! A próxima moto é a BMW S1000. Essa moto eu sou louco pra ter. Por quê? Uma vez eu andei lá em São Paulo, lá do meu amigo Marquette. E, galera, a moto tem tudo. A moto tem até aquecedor de mão. Pra quando você vai buscar 1010 de moto no frio, você liga o aquecedor de mão, sua mão vai quentinha. De BMW o negócio é mais fofo. Olha aqui essa BMW 2015. Olha isso aqui. Que negócio louco, mano. 72 mil reais. Mas, mano, é muita grana, tá ligado? Mas, é uma moto que, mano, não tem o que falar, velho. Não tem como falar mal dessa moto. Essa moto, ela tem simplesmente tudo, 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 tudo. Olha essa daqui, a amarela. Olha isso, que louco, velho. Amarelo Monstarda. Nossa, que moto doida, meu irmão. Você é doida, tio. Muito top, muito top mesmo, muito top mesmo. E, pra não perder o costume, vamos ver um videozinho dessa moto, mano? Essa moto aqui é muito louca, é sério. Vamos entrar na votação. Se você quer a BMW S1000, você vai comentar 5. Se você não quer a BMW S1000, você vai comentar 6. Vocês podem ver que, pra cada moto, eu dei duas opções de números, né? Então, vai ser assim que eu vou ficar de olho na votação que eu falei no começo do vídeo. Vamos ver o vídeo aqui da S1000? Vocês vão entender o jeito que essa moto é potente. Olha o jeito que essa moto anda. Vocês vão ver, o cara tá indo ali, de boa, tá ligado? Tá nos cinquentinha por hora, terceirinho. Vocês vão ver. Agora ele vai acuxar. Ainda não acelerou. Olha isso. O cara da outra moto ali é uma Rapsoft. Olha a chamadinha que ele dá. E olha o jeito que essa BMW vira o capiroto. Mano, a BMW S1000 é muito rápida. Muito rápida mesmo. Se liga nisso. Olha isso. Ó. Chamou na reduzida, ó. O cara da Rapsoft é um íntimo, ó. Mano. Olha o jeito que a velocidade sobe, velho. Olha isso. Já tá a 280, mano. 280. É muita velocidade, mano. Pegou a 300 já, ó. Quase. Dá uma soltadinha no acelerador ali e tal. Olha o jeito que os caras é louco. Olha o jeito que esses caras é doido, mano. Esses caras não rezam te dormir, não. Olha isso, mano. E eu não tenho coragem de dar desse jeito, não. É louco. Olha isso. Chinela aí, ó. Deixou a Rapsol na bota, mano. Não tem conversa, mano. O bagulho anda mais, mano. Olha lá. O cara da Rapsol passa porque é mais louco, tá ligado? Porque o cara da S1000 dá umas freadas. Olha isso, mano. Olha o gás que os caras tá, velho. O negócio que... Mano, sei lá. Sei lá. Sem palavras. Mano, é sério. Sem palavras. Essa BMW aqui, velho. Anda muito. Você é louco, mano. E agora eu fico naquela cruel dúvida, né? Entre qual moto comprar. Eu tô querendo muito comprar uma moto mil cilindradas. Não vou comprar uma moto abaixo disso. Por isso, eu trouxe aquelas opções ali pra gente tá escolhendo. Mas também, vocês podem deixar outras opções aqui nos comentários. Que a gente vai atrás pra dar uma olhada. Enquanto eu não recebo o valor da moto. E posso comprar a nova moto do canal. Como eu falei, eu vou ter que esperar um pouquinho pra receber. Então, mano. Dá pra gente escolher a nova moto aí, ó. De boa. Vamos escolher a melhor moto possível. Pro 7 milhões de inscritos. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, já sabe. Deixa o like, que é muito importante. Lembrando, se inscreve aí no canal. Porque todo dia tem vídeo novo. 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Beleza? Bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, ué. Fui. E é nóis.